Olá, boa noite, está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o brasileiro por trás da maior fabricante de aviões do mundo, a Airbus. Ele também é o presidente do conselho da Helibras, uma fabricante de helicópteros, e faz parte do conselho de administração da Azul. O Gilberto Peralta é o nosso convidado de hoje, uma referência no setor aeroespacial, além de liderar um grupo de educação profissional e tecnológica de inovação. Eu sou o Bruno Meier e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. Hoje vamos conhecer o brasileiro por trás da maior fabricante de aviões do mundo, a Airbus. Ele é formado em Engenharia Civil e Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis e tem ampla experiência no setor aeroespacial. Gilberto Peralta comanda a Airbus desde 2020 também é presidente do conselho da Helibras, que é uma fabricante brasileira de helicópteros e faz parte do conselho da Azul. Gilberto Peralta é o nosso convidado do Show Business. Gilberto Peralta, obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Eu abro a nossa conversa relembrando o nosso espectador e ouvinte de uma grande notícia que inclusive eu dei aqui nos veículos da Jovem Pan News, que a Airbus fechou a maior venda de aviões da história este ano, da história, que a empresa Índigo comprou 500 aeronaves da fabricante por mais de 50 bilhões de dólares. É algo realmente histórico para a empresa, para a Airbus, e é histórico para o setor inteiro no mundo. Antes de você comentar essa notícia, eu queria saber como é que está o Brasil. E o que o Brasil representa para a Airbus no mundo? Antes de tudo, eu queria te agradecer o convite, agradecer a atenção que você me deu aqui e estar aqui presente com você e os nossos telespectadores aqui. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá. O Brasil é muito importante no mercado da aviação mundial. É um país em crescimento. Nós estamos entre os 10 maiores mercados do mundo. E isso é muito importante para a Airbus. Nós temos um foco muito grande aqui. Mostra o que o mercado já tem hoje. Nós temos mais de 50% dos aviões que voam no Brasil, acima de 100 assentos. Isso inclui os outros dois fabricantes. Eles são da nossa Airbus, da nossa order book. O que está impedido já é grande também daqui para frente. É muito importante. Eu acho que a importância, voltando ao teu primeiro comentário, foi uma surpresa para nós. Uma compra de 500 aviões de uma vez só é a maior ordem de toda a história. Quer dizer, esse ano de 2023 é um ano histórico para o setor. É um ano histórico. Foi um ano muito bom para nós, para o setor também, mas para nós em especial. Então nós temos um backlog, ou seja, um número de ordens já executadas para a gente entregar bem grande, que garante uma estabilidade do negócio por uns bons 15 anos. 15 anos. No mínimo. Agora, essa notícia que eu trouxe, que é uma notícia histórica envolvendo a Airbus, isso mostra uma coisa muito clara, que envolve a demanda de passageiros, a demanda do setor inteiro no Brasil, no Brasil não, no mundo todo. A demanda está tão forte assim? A demanda é forte. Ela sofreu um percalço com a pandemia, evidentemente. Isso é notório e todo mundo conhece. Mas ela está hoje em torno de 3,8% crescimento anual de demanda. E esses números, em geral, são subestimados. Então a gente estima que para os próximos 5, 10 anos vai ser isso, mas em geral é maior do que isso. A demanda é grande, está crescendo e é um setor que tem... As pessoas querem conexão mais rápida. Você pega um país que é o Brasil, com a extensão territorial, nós somos, na realidade, um país continente. Você tem que ter avião, não tem como você se conectar do Oiopoque ou Chuí de carro. É impossível. Então é o avião que faz isso. E aqui no Brasil isso é bem mostrado com o crescimento das empresas aéreas aqui. Quando você fala de demanda, que a demanda está alta mesmo, você está incluindo, evidentemente, o Brasil também. Não, o Brasil está incluído, só que o Brasil tem o potencial de crescer mais do que o resto do mercado. Quando você olha o número de viagens pela população, nós estamos a um décimo do que é os Estados Unidos, por exemplo. Na América Latina, nós nem somos o primeiro. O Chile, a Colômbia voam mais do que nós aqui no Brasil. Mas você sabe, Peralta, quando eu via essa notícia, na verdade, nos dias seguintes, eu li muita coisa estrangeira e um dos artigos que eu li era justamente sobre se realmente era sustentável esse pedido, que no caso é um pedido da Índia, dessa empresa que justificou, eu lembro bem aí a avaliação do CEO dessa empresa, que tinha um mercado a ser explorado, um mercado extremamente irrelevante, que é o mercado indiano, evidentemente. Mas eu lembro de um analista questionando, de certa forma, se é sustentável. É sustentável? Bom, eu posso te responder o seguinte, que o mercado indiano é seis vezes maior que o brasileiro, 1,4 bilhão de pessoas. Eles têm uma classe média que é igual à nossa população total aqui, mas está crescendo muito. A Índia tem um crescimento, o GDP deles é muito maior que o nosso aqui no Brasil. Então, eles têm um potencial de crescimento muito maior que o nosso aqui. E com um mercado desse tamanho, é natural que aconteça isso. Eu só queria fazer um comentário em cima. Diz que, quando a gente olha esses números de compra de avião, nós temos que ter um pouco de cuidado. Nem todos esses aviões vêm para se somar ao que existe. Uma parte desses aviões são para trocar aviões antigos. Ah, são substituições. Substituições. Você tem aviões de tecnologia mais anterior, né? Com consumo mais alto e tudo mais. Esse processo de substituição acaba no final, às vezes, se acelera. Quando o barril do petróleo sobe muito e se sustenta num valor alto, as empresas aéreas aceleram o processo de troca de tecnologia. A diferença de tecnologia de uma geração para outra no mercado de aviação é 20%, 25% de melhoria de consumo de combustível. Então, o condicional dos nossos aviões de hoje, da Airbus de hoje, que nós estamos entregando, em relação à geração anterior, que era 15 anos para trás, ou 15, 20, eles estão 25% mais eficientes do que os anteriores. Você é um apaixonado, Peralta. Quem acompanha a tua trajetória, você passou muitos anos, né? Mais de duas décadas na GE, né? Eu passei quase quatro décadas. Quatro décadas! Quer dizer, o dobro do que eu acabei de falar. Quatro décadas na GE, ali na área de aviação. Você entende aí? Isso é realmente uma referência aí no setor de aviação. Sempre trabalhou com o setor. Nesse tempo, nessas mais de quatro décadas, qual foi a maior transformação? Eu acho que a melhoria... A aviação é um setor interessante. Hoje em dia, a gente está vendo muita discussão em torno do combustível novo, environmental, melhoria de meio ambiente e tudo mais. A aviação é um setor que já investe muito nisso. Tem duas coisas que a aviação investe muito. É na melhoria de eficiência dos equipamentos. A razão hoje, ela é do meio ambiente, mas a razão anterior não era meio ambiente. Era para você ter máquinas mais eficientes, você tirar carga de combustível e colocar carga de passageiro e carga de carga mesmo. Ou seja, é substituição para ter mais eficiência financeira no teu equipamento. E a outra coisa que a aviação investe muito é em segurança. Então você cuida muito de tudo que envolve a segurança de voo, a melhoria de equipamentos, a melhoria dos sistemas que controlam o avião. É um negócio impressionante. Eu diria que quando você olha, eu voei de 707, você olha um 707 que tinha o mesmo número de passageiros de um 320, o consumo de combustível hoje é um quarto do que era aquilo. É um quarto. O ruído desse avião hoje nosso é um quinto do que era aquele ruído. é impressionante a melhoria tecnológica. Segurança, esse é um ponto ótimo que você levantou. Como é que você, você já deve ter ouvido essa questão algumas vezes. Como é que você convence, talvez é difícil porque está lidando com medo, convence uma pessoa que tem medo de entrar no avião? Bom, eu convenço usando o meu caso pessoal. Eu voo muito. Hoje eu voo um pouco menos. Você tinha medo antes? Eu nunca tive medo de voar. Nunca teve medo, né? Eu sempre estive dentro do sistema. É um sistema extremamente seguro. É mais seguro na unidade de avião do que de carro. Então, eu acho, pelo menos. E a aviação é extremamente segura. O que se investe em segurança de voo, tudo que você faz na aviação, quando você investiga um acidente e tudo mais, é para melhorar a aviação. Não é para buscar a culpada, é para melhorar o que você tem e andar para frente com um avião muito melhor do que era antes. Mas ainda insistindo nessa questão da segurança, como é que evoluiu o setor em questão de segurança? São através de treinos? Eu fiz essa pergunta para o John Hodgerson, que esteve aqui no Show Business, presidente da Azul, e ele falou sobre qualquer acidente que acontece no mundo, seja pequeno, seja grande, você no Brasil como presidente de uma companhia aérea, você fica sabendo imediatamente. Inclusive, você realmente sabe todos os treinamentos que são feitos no mundo para melhorar cada vez mais a segurança de um voo. A investigação de um acidente aéreo não é para buscar culpados, é para melhorar a segurança da aviação. Isso é importantíssimo. Quando você tem um acidente no mundo, em qualquer lugar do mundo, é quase instantânea a informação e não interessa quem é o fabricante do avião. É quase instantânea a troca de informações, porque se tiver algum problema que se possa evitar em outros lugares do mundo, você tem que fazê-lo imediatamente. Então, isso funciona e funciona muito bem. E outra coisa que eu digo, os órgãos de investigação que controlam isso são extremamente eficientes. O Brasil está no mesmo nível dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, dos países adiantados. Não tem diferença nenhuma. Os processos são todos cuidados com um zelo muito grande. Isso faz parte de atender as normas internacionais. Agora, você lidera a maior fabricante de aeronaves do mundo. Como é que uma fabricante de aeronaves pode se diferenciar para as companhias aéreas e principalmente para o cliente, principalmente nos últimos tempos? Você, tecnologia, quando você olha Airbus oferecendo joystick no controle, isso era uma novidade muito grande em cima da aviação tradicional, dos aviões tradicionais, dos outros aviões que usavam manche no meio das pernas. A gente vê com joystick. Quando você vê materiais, materiais compostos, quem começou a usar materiais compostos na aviação foi a Airbus. A Airbus é que começou com os sistemas de fly-by-wire, ou seja, em vez de usar sistemas mecânicos para atuar flap, para atuar leme de calda e essa coisa, usar sistemas eletrônicos. Então, a Airbus sempre esteve na ponta da tecnologia e desenvolveram tecnologia para melhorar ainda mais os produtos. A gente diferencia muito na área tecnológica. Na tecnologia. E eu imagino que nos últimos tempos a tecnologia sim evoluiu em todos os segmentos. Mas eu fico me questionando no setor aéreo. Quando você viaja hoje num avião nosso um A350 e compara ele com um voo num A330 de 30 anos atrás, o conforto de cabine, porque a pressão que você tem lá dentro é um pouco maior para poder copiar mais o próximo ao solo, a umidade do ar melhorou porque são materiais compostos que não tem risco de oxidação nem nada. Então, melhorou muito a qualidade de voo. Um A350 e o silêncio da cabine. Você pega um A350 por exemplo, o silêncio de cabine de um A380 é um negócio impressionante quando você compara com os anteriores. O Peralta, essa primeira notícia que eu abri o programa falando da Airbus esse ano histórico para o setor aéreo, uma compra de 500 aeronaves vindo da Índia. Isso foi anunciado no Paris Airshow que é um dos maiores eventos mais importantes da indústria e aconteceu este ano esse anúncio. Você esteve lá? Esteve lá. Não só este ano, várias vezes. Já vou para o Paris Airshow, o Fembourg Airshow, já fui para o Dubai Airshow e o Singapur Airshow também. Nos últimos 28 anos eu tenho feito essa peregrinação. Essa peregrinação. Essa é a meca da aviação. Essa peregrinação aos airshows cada ano é no lugar. Esse ano o que mais te surpreendeu? Foram dois anos de pandemia que não teve show. Que não teve show. Não teve nem Fairboro nem teve airshow. Então é uma alegria. Tinha uma expectativa eu imagino. Uma expectativa, uma alegria. As pessoas todas. Todas lá, um reencontro. Era uma festa de amigos de faculdade, de colégio. Um negócio impressionante. estava muito alegre e muitos negócios aconteceram. O show estava espetacular. Na verdade é um grande encontro de negócios. encontro de negócios. Claro que você... Faz os anúncios lá de compras. Nós fazemos anúncios de compras mas esses negócios nunca são feitos lá. A negociação está acontecendo antes já por muito tempo e lá é que se fecha se assina os contratos ou se fazem os anúncios para o público em geral. Peralta, eu vou quebrar um protocolo no programa pela primeira vez, viu? Pela primeira vez vai vir uma pergunta de fora. Não sou eu que vou fazer. E é uma pessoa que você falou de combustível. É uma pessoa que você já conhece. É o presidente da maior produtora de óleo de palma do Brasil. e ele tem uma pergunta para você. Vamos assistir aqui. Vamos acompanhar. Carlos Bruno e Gilberto, muito obrigado pela oportunidade de explorarmos um tema que está em alta no mundo todo. O SAF, combustível sustentável de aviação. Para apoiar o entendimento do público, atualmente, o processo REFA é o único operacional e competitivo para a produção do SAF sem nenhuma necessidade de alteração das aeronaves ou nos aeroportos, permitindo a mistura em qualquer proporção. O processo REFA utiliza óleos vegetais como principal matéria-prima para a produção do SAF e o óleo de palma se destaca pela sua estrutura química, tornando o biocombustível mais competitivo. Dito isso, gostaria de saber como a Airbus avalia o uso do óleo de palma como matéria-prima para a produção do SAF, visto que a palma brasileira recupera áreas degradadas na Amazônia e possui um modelo de cultivo 100% sustentável. Muito bem, essa pergunta aí do Milton Stiegel, fundador e presidente da Brasil Biofuse. O Milton, todas as que eu encontro ele, com ele é mais alto do que eu. Ele esteve na estreia aqui do Show Business e realmente a altura dele... Em geral, com as pessoas que eu encontro sempre da minha altura, um pouco abaixo, eu fico com um pouco de inferioridade. A pergunta dele é muito boa. Antes de responder, essa aqui é o grande, é a grande novidade dessa indústria é a mudança de combustível. A mudança de combustível, ela vem para fazer a redução de emissões de CO2, evidentemente, e o que ele está perguntando é uma das rotas de produzir o combustível. Esse combustível novo que se chama SAF, Sustainable Aviation Fuel, combustível de aviação sustentável, ele... Uma das rotas é essa que ele mencionou, o óleo de palma. Ele está produzindo aqui no Brasil, está plantando. O trabalho dele é recomendável porque ele está usando terras degradadas da Amazônia, áreas que foram removidas da floresta natural, o que é uma tristeza, e ele está recompondo essas áreas usando a palma. A palma é um... Tem um yield, tem um ganho muito grande para produzir o óleo de palma, e o óleo de palma produzir o combustível de aviação SAF. É uma rota boa, essa do Brasil. Eu tenho que ter um cuidado para falar disso porque quando a gente olha a palma de alguns outros países, derrubaram florestas naturais para plantar palma. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, ele está fazendo um trabalho de recomposição de áreas degradadas que foram pessoas antes ou empresas ou alguém fez a corte da floresta, ele vai estar recuperando áreas degradadas. É muito bom. Eu acho que é um... E o óleo de palma tem uma vantagem em relação ao que ele comentou, óleos que sobram de cozinha, esse negócio, ele tem um yield melhor, ele custa mais barato para produzir o combustível. Esse é um combustível caro ainda, está no início de desenvolvimento, é uma indústria que está nascente, mas ele é uma rota muito boa de produção. Eu tive a oportunidade esse ano em janeiro de conhecer uma das operações. Ah, você estive lá no Pará, Roraima? Não, não no Pará, eu estive em Roraima. Roraima. E não é Boa Vista, não, tá? É uma cidade chamada São João da Baliza, uma cidade de 7 mil habitantes que veio a operação, a usina lá que ele montou, a empresa dele emprega mais de 7 mil e 500 funcionários, só nessa cidade emprega mais de mil funcionários. Imagina uma cidade de 7 mil habitantes no Brasil que emprega só essa cidade ali, a empresa dele emprega mil funcionários. Ele realmente está fazendo um trabalho... É um trabalho comendável, ele está dando emprego e renda em área que estava meio abandonada, né? Então, é um negócio muito importante que ele faz. Agora, você está falando que tem outros países que faz esse trabalho do óleo de palma e... Não, é que o combustível pode ser produzido de várias maneiras. O que é o SAF? Ele é uma cadeia carbônica que você pode ter como origem para ele muitas coisas. Aqui no Brasil, por exemplo, está se olhando a soja, já tem duas ou três empresas olhando o álcool, fazer o que eles chamam de álcool to jet, né? Tudo que tiver compostos orgânicos, o C e o H, ele vai servir para fazer o combustível. Então, você monta a molécula do combustível que, como ele bem mencionou aqui também, essa é outra coisa importante de se dizer, ele é o que a gente chama de drop-in. Você é o mesmo combustível, a molécula é igual, o poder calorífico é igual, toda a estrutura dela é igual, você não tem que adaptar, não é que nem um carro a álcool que você tem que adaptar o motor para atender o álcool em vez da gasolina. Ele é o... Joga o combustível lá dentro e ele vai operar com aquele combustível sem ter que mexer em nada no avião, tá? No motor do avião. Ele... Isso é importante dizer porque ele dá mais segurança também. Então, foi um trabalho grande. Ah, vai segurança também, né? Também segurança porque você não tem que mexer em sistema, não tem que refazer o motor, não tem que adaptar o motor, não tem que fazer nada. Ele é drop-in, então ele entra e vai direto. Agora, Peralta, a questão do combustível sustentável, que é o SAF que a gente está falando, né? Vai ser uma revolução no setor, né? Uma nova revolução. É, é uma revolução. Como é que você define isso? É, é uma revolução porque tem a ver com o meio ambiente, diminuir a emissão de CO2, né? E isso vai ajudar muito. Isso é importante você falar. Em termos de economia no combustível, ele não vai ser mais barato do que hoje uma companhia aérea gasta. Não, vai gastar mais porque é início de um produto novo. É, tá. Ele vai gastar mais em termos de valor, né? Porque ele é mais caro do que o combustível. Atenção. No começo. No começo. Eu acredito que essa é uma indústria que no início o governo vai ter que fazer o trabalho dele de incentivar essa indústria porque o início dessa indústria o combustível é mais caro. Ele, em termos de utilização de eficiência ela é igual. Mas o preço do combustível é mais caro porque é uma indústria nascente. Está começando agora, entendeu? Então, vai ter que haver incentivo, vai ter que haver um trabalho do governo em cima disso, eu acho, da sociedade em geral. O Brasil é muito importante se eu tenho um comentário que eu quero fazer o Brasil é muito importante nessa transformação do combustível de aviação porque o agronegócio brasileiro é de uma importância tão grande que só o Brasil se o Brasil não participar vai ser um problema para a aviação. O Brasil tem que participar porque ele pode produzir 10 a 20% do combustível mundial. São números muito grandes. Isso é importante o que você está falando. 10 a 20% o Brasil poderia produzir de SAF. Poderia. Poderia produzir se fizer os investimentos da maneira correta. Tem potencial para isso porque o nosso agribusiness é muito forte. Basicamente, é a partir do agribusiness. Então, é uma indústria que vem, é inevitável que ela venha porque são acordos internacionais. O Brasil, a partir de 2027, tem que começar a abastecer com pelo menos 1% de SAF, os aviões aqui no Brasil. eu acho que isso pode ser mais do que isso se houver o investimento correto agora. Mas em 2030, por exemplo, qual que é o planejamento no mundo? A gente espera que esse combustível esteja lá nos 50%. As nossas aeronaves hoje já podem operar com 50% de SAF. 50%. Podem operar com 50% de SAF. A gente espera que até 2027, 2028, esses aviões já possam operar 100% de SAF. Nós estamos terminando os testes dele. Deixa eu sair um pouquinho do combustível agora. Deixa eu fazer uma coisa que eu até imaginava que você ia falar, mas você, por enquanto, não falou sobre uma questão comportamental, de comportamento das pessoas em relação ao setor aéreo. O que mudou? e eu já faço uma pergunta, talvez até uma provocação, que é a primeira classe nos aviões. Essa primeira classe, essa primeira classe, ela está próxima do fim? Eu acho que não. Eu acho que vão existir empresas que vão continuar operando com primeira classe. Eu imagino que as tradicionais e maiores vão ter a primeira classe. As companhias aéreas no mundo tradicionais. Tradicionais, mas... Emirates. Emirates, Lufthansa, British Airways, Singapore Airlines. Essas empresas vão ter. Voos de long range, voos de mais de 14 horas, se justifica também. Mas são assentos muito caros, né? Então, a tendência das empresas para os voos de mais curto é eliminar a primeira classe. Porque numa primeira classe quatro assentos, você coloca uma business de oito assentos. E, na realidade, a business class melhorou tanto que se você comparar a business class de hoje com a primeira classe de 15 anos atrás, é o mesmo conforto, tá? Quase igual. Qual que é a diferença para o nosso público entender mesmo, para ficar claro? Qual que é a diferença entre a primeira classe e a executiva? São as amenidades que uma empresa que nem a Emirates pode te dar quando você está na primeira classe, entendeu? Então, muito mais espaço. O cardápio em um voo longo faz diferente. Champanhe. Champanhe não é um champanhe comum, é um cristal, o que quer que seja. Então, são as amenidades que você tem. Evidentemente, que o conforto também, porque o assento é mais largo. Você tem uma cama, praticamente. Tem empresa que chega a ter uma cama na primeira classe. Mas são bilhetes muito caros, né? São muito caros. Mais ou menos quanto? Uma média. Claro que varia, né? Se varia, depende do percurso que você vai fazer. Eu imagino que uma primeira classe entre Brasil e Europa não custe menos que 30 mil dólares. 30 mil dólares? Eu imagino. Eu não sei porque eu não viajo de primeira classe. Você não viaja? Eu não viajo. Imagina, então, quem viaja, hein, Peralta? Qual foi a melhor viagem, a viagem mais extraordinária que você fez na vida de avião, Peralta? Eu fiz várias. Eu viajei muito. Eu imagino, né? A trabalho e a lazer. A lazer, quase não viajava lá. Quando deu tempo de férias, isso era um problema. Você não queria entrar num avião. Ela queria viajar e eu queria ficar em casa. Mas eu, a quantidade de milhas que eu tenho nesses programas e de várias empresas é muito grande. Mas eu fiz algumas empresas que me chamaram a atenção pela qualidade. e eu tenho que ter cuidado porque eu não estou falando mal de nenhuma empresa. Estou falando daquelas onde eu viajei e tive... Singapore Airlines foi uma delas. Emirates foi outra delas. Mas são empresas de long range que tem um sistema muito tradicional de operação. Lufthansa também é muito boa. Pela qualidade. Pela qualidade e tudo mais. Mas são viagens que te... O pampering, né? A maneira como eles te tratam faz uma diferença muito grande. O que é um bom voo para você? É um voo que não tenha turbulência que eu levante que ele dure no máximo 10 horas que não tenha turbulência e o conforto da cabine seja ótimo. Eu durmo as 10 horas do voo. O que causa turbulência dentro de um avião? Isso é problema de navegação, né? Você é... É weather, né? É o tempo na rota de viagem. É ventos, é chuva e tudo mais, né? Hoje em dia diminuiu muito esses... Na turbulência? Esses eventos. Porque hoje os aviões e o mesmo sistema de navegação internacional tem um controle muito grande das áreas que tem problema com o tempo, né? Com o clima. Então os aviões hoje com os radares esse negócio todo eles conseguem evitar isso então diminui muito mas ainda tem turbulência você não pode dar uma volta de mil quilômetros para escapar de uma formação. Eu estou fazendo um monte de pergunta que em geral... Não estava no script. Não, não estava porque eu vou levantar não, não estava no roteiro mesmo. Eu faço justamente como questionador como curioso uma turbulência ela pode fazer um avião cair ou não? Não. Não tem como? Ela não faz um avião cair os aviões hoje são preparados para isso uma turbulência não derruba um avião uma turbulência cria um mal estar muito grande você desce muito e tudo mais é um problema e a gente vê isso volta e meia no YouTube quando aparece uma dessas teve uma recente acho que era uma voa da British Airways não me lembro quem foi eventualmente tem umas notícias tem umas zonas e pegou e tem uma coisa que em geral os pilotos são capazes de evitar essa turbulência porque elas estão sempre conectadas com formação nebulosa e tudo mais eu não sou piloto só estou falando que é importante falar mas às vezes tem turbulência em tempo bom acontece também isso mas hoje em dia é raro mas ainda acontece a gente falou de primeira classe e tem um fenômeno brasileiro aí sobre a aviação executiva e você conhece bem porque você comanda uma fabricante de helicópteros como presidente do conselho hoje se eu quiser adquirir um avião executivo demora quanto tempo porque eu lembro que durante a pandemia inclusive virava notícia que inclusive eu dei algumas vezes se você quiser comprar um jato executivo precisava entrar numa fila de 18 meses como está hoje essa fila eu não tenho muito os dados da aviação executiva eu posso dizer os helicópteros por exemplo que estão dentro mais ou menos do mesmo escopo da aviação executiva o tempo de espera dependendo do modelo é dois anos um ano e meio dois anos então a aviação executiva com a pandemia ela cresceu muito porque como não tinham os voos regulares muita gente começou a fazer o uso nas dificuldades da necessidade de avião executivo e quem viaja de avião executivo gosta da flexibilidade do fato de que você tem muito menos gente muito mais fácil entrar no avião sair do avião e tudo mais então algumas pessoas acabaram no final ficando então a aviação executiva cresceu o Brasil é o segundo maior mercado da aviação executiva para os aviões os helicópteros nós somos o terceiro mercado primeiro e segundo é sempre os Estados Unidos os Estados Unidos é o primeiro os helicópteros no Canadá na aviação executiva nós somos o segundo mercado de aviação executiva vocês tem um diagnóstico por que essa demanda tão alta de aviação executiva de helicópteros tem muito mais dinheiro na economia Bruno o agronegócio brasileiro é rico então vem muito mais dinheiro as pessoas querem mais conforto querem mais flexibilidade e tudo mais isso a aviação executiva da área como é que estão os preparativos a Airbus faz parte disso né dos EVTOLs dos também chamados carros voadores as aeronaves de pouso e decolagem vertical tem uma grande expectativa porque elas ainda não estão nos ares tem gente que nos viu que chama dos carros dos Jetsons e tal você acha que qual que é o futuro desses EVTOLs você acredita em primeiro lugar nesse eu acredito acredito que vai vir que vai popularizar de alguma forma não sei se vai popularizar mas que vai vir vai vir ele é necessário mas eu acho que a gente ainda está vivendo aquele momento de euforia em torno disso existem hoje mais de 300 empresas trabalhando nisso nós inclusive estamos trabalhando não fazemos não fazemos propaganda não falamos porque nós estamos desenvolvendo o nosso equipamento nós somos uma das poucas empresas que tem equipamento voando nós já temos equipamento voando em teste temos dois em teste temos em teste mas onde estão sendo feitos os testes na Europa na Europa na Alemanha e temos um tilt e rotor e temos o típico normal de duas hélices grandes com puxa atrás esse aparelho já voa hoje diferente das outras empresas nós como temos temos capital próprio temos toda a nossa estrutura de desenvolvimento de inovação e de tecnologia a gente só vai apresentar isso como ser um produto para o mercado quando nós tivermos certeza que ele é um produto vendível hoje não é então hoje quem falar que vai ter um aparelho desse que voa 400 quilômetros 300 quilômetros às vezes a gente escuta não existe esse aparelho e não existe porque tem uma limitação que é comum a todo mundo é bateria é como carregar isso é a carga de bateria você depende de outras áreas também como a tecnologia de propulsão é toda dominada motor elétrico é um negócio simples bem mais que nem o carro elétrico mas o carro elétrico é o mesmo problema você o carro elétrico tem limitação de range de viagem de 400 quilômetros 450 quilômetros porque você tem limitação de bateria o dia que o carro elétrico tiver uma bateria que pese igual as baterias atuais mas deu um range para ele de mil quilômetros o motor a combustão desaparece com muito mais rapidez dependendo das possibilidades de se produzir os carros elétricos que nem os evituals também você tem todo um mercado em volta as pessoas só falam do aparelho como é que você vai fazer a navegação aérea desse negócio olha a cidade de São Paulo São Paulo é hoje a cidade com o maior tráfego aéreo do mundo então isso é uma coisa que eu me questiono o mercado brasileiro é o terceiro do mundo São Paulo é a cidade aérea com o maior tráfego aéreo de helicópteros do mundo São Paulo tem um ATC próprio para helicóptero um controle de helicóptero como é que você vai fazer num ambiente desse com 20 vezes 30 vezes mais helicópteros porque ele também ele não vai ficar na mesma linha do helicóptero bom, nem do avião evidentemente mas ele não ou ele fica na mesma ou está em estúdio ele é menor ele é menor os helicópteros menores são maiores do que os evitós que estão sendo mostrados mas a evolução do e-vitós vai ser para esse mercado então nós vamos ter e-vitós que vão chegar no tamanho dos helicópteros atuais então você tem limitação de helipontos você tem limitação de como carregar esses aparelhos onde você vai carregar ele? no heliponto que você para mas o heliponto não é para ficar estacionado nada lá em cima ele tem que parar tirar o passageiro e ir para algum outro lugar como é que você vai fazer tráfego aéreo entre esses equipamentos eu acho que isso vai aparecer essa tecnologia vai aparecer inteligência artificial vai ajudar muito nisso não tenho dúvida disso mas hoje em dia essa tecnologia ainda tem que ser dominada você falou uma coisa outra coisa que não estava no roteiro é inteligência artificial como é que a inteligência artificial pode ajudar definitivamente o setor aéreo? diminuindo a carga de trabalho de um piloto por exemplo quando você tem isso já aconteceu nos últimos anos usar um avião novo nosso hoje a carga de trabalho do piloto é bem menor do que era há 30 anos atrás ele melhor deixa o piloto se concentrar no que importa que é voar cuidar dos equipamentos olhar como é que está o caminho que ele vai fazer e tudo mais então a inteligência artificial pode diminuir esses trabalhos externos que não agregam o valor ao piloto deixar ele se concentrar no trabalho dele que é pilotar quer dizer a condição humana mesmo pode ser o principal fator ainda é o que a gente vê aí pra frente Peralta o que que diferencia o brasileiro dos americanos dos europeus na hora de voar e quando a gente está falando do setor o setor aéreo é uma pergunta difícil de responder como é que vou responder são as diferenças sociais ou não tem diferença são as diferenças sociais diferenças culturais quando você eu me lembro de um amigo meu que fazia um voo pra Meca e as pessoas queriam fazer o chá dentro do avião queriam que é impossível você não pode fazer isso entendeu tem que atender regras é social de cada lugar aqui no Brasil eu acho que as pessoas se divertem com o voo quem nunca voou faz o voo com muita alegria eu vejo isso nos aeroportos então acho que o brasileiro ele é muito mais mais é novidade é um negócio novo eu voo muito aqui no Brasil mas voo a negócio então pra mim só mais um voo entro no avião sento e faço faz parte do trabalho não tem o que fazer mas eu acho que não tem muita diferença entre os países mais envolvidos nós brasileiros acompanhamos o pessoal bom o show business vai fazer uma rapidíssima pausa uma breve pausa e volta em instantes com a segunda parte da nossa entrevista com Gilberto Peralta o presidente da Airbus Brasil continue com a gente e nós estamos de volta com o show business essa edição falando com Gilberto Peralta o presidente da Airbus no Brasil a maior fabricante de aeronaves do mundo Peralta quais os impactos de uma guerra pra Airbus e para o setor aéreo e a gente tem dois casos lamentáveis primeiro Rússia e Ucrânia e mais recentemente a guerra do Oriente Médio ali que tem a Israel no foco no centro de tudo é isso faz uma disrupção em toda a aviação mundial você acaba no final atrapalhando um pouco o caso da Rússia especificamente cria alguma disrupção nas cadeias de fornecimento porque a Rússia é importante provedor de algumas matérias-primas para o titânio por exemplo a Rússia é um grande produtor de titânio talvez é o maior produtor de titânio do mundo a aviação usa muito titânio então isso acaba no final atrapalhando a aviação sofre porque cria-se esses embargos comerciais e tudo mais isso no final atrapalha toda toda a aviação se acomoda em cima disso com Israel é a mesma coisa mas se adapta se ajusta e anda e anda em frente mas vocês tiveram uma participação ali pelo menos no primeiro na primeira semana o Brasil né para buscar é a Força Aérea Brasileira o governo brasileiro comprou dois A330 que vão ser convertidos em em MRTT que é um avião de multiuso ele vai converter para fazer abastecimento aéreo de outras aeronaves mas ele foi usado com muito sucesso para trazer as pessoas que estavam saindo de Israel vários voos feitos é importantíssimo mostrar a importância disso para o Brasil eu queria citar que não é só aqui nesse caso onde a aviação faz os aviões faz o trabalho eu vou falar o exemplo de helicópteros por exemplo você olha Brumadinho o incidente de Brumadinho nós sem os nossos helicópteros aquilo teria sido muito mais difícil de ter sido resolvido nós colocamos de 23 máquinas que operaram lá 22 eram nossas a gente tinha manutenção daquelas equipamentos durante a noite os helicópteros operavam com a luz do dia o dia inteiro eu coloquei uma equipe a Helibras colocou uma equipe de mecânicos lá de engenheiros a noite a gente fazia manutenção e era uma manutenção considerável porque como tinha muita poeira quando começou a secar muita poeira ali você não podia colocar avião você tinha que colocar o helicóptero mesmo só o helicóptero as pessoas que estavam lá embaixo voavam muito foi uma operação bem sucedida recebemos elogios do governo de Minas Gerais o governo brasileiro e só pode ser feito porque nós estamos aqui no Brasil isso é uma coisa que eu gosto gostaria de frisar a Helibras está no Brasil há 45 anos nós produzimos helicópteros é a nossa única planta de produção de helicópteros fora da Europa é aqui no Brasil há mais de 45 anos que nós fazemos isso aqui nós já somos parte do Brasil o pessoal que opera a Helibras lá em Itajubá são todos brasileiros então nós somos uma empresa adequada uma empresa adaptada e trabalhando aqui no Brasil e atendemos isso quando você olha o litoral norte aqui de São Paulo os helicópteros que foram lá no salvamento eram todos os helicópteros nossos da Helibras os grandes das forças armadas o H225 que leva 14 15 pessoas e os pequenos os esquilos eram os helicópteros nossos trabalhando direto lá no resgate e que fez toda a diferença a gente está falando de uma tragédia nacional o helicóptero chega rapidamente então ele é uma ele é um equipamento de uma utilidade impressionante deixa eu falar voltar agora especialmente para Airbus e a maneira de gerir uma empresa tão importante porque Airbus tem sede na Europa e eu imagino o desafio mesmo porque você está na principal cadeira no Brasil há pouco tempo de criar uma ligação brasileira para uma companhia que é totalmente identificada com a Europa como é que como é que você nós somos uma empresa brasileira vocês são uma empresa nós somos uma empresa brasileira quando você olha as pessoas que trabalham nós temos 600 pessoas aqui no Brasil são todos brasileiros e a nossa operação de fabricação aqui ela é toda brasileira desde sempre nós temos capacidades aqui iguais a da Europa de projeto nós projetamos aqui no Brasil lá em Itajubá temos capacidade de projeto comparado ao nível da França ou da Alemanha então a gente está no mesmo nível deles estamos no mesmo nível a nossa engenharia aqui você olha o que está acontecendo com a concorrente montando o centro de pesquisa o centro de engenharia que não é por outra razão é porque a nossa engenharia aqui é de altíssima qualidade e nós sabemos disso há 40 anos 45 anos então quando nós viemos para cá início foi o início pequeno tudo mais mas hoje em dia nós estamos crescendo a nossa engenharia aqui com projeto tudo mais e é engenharia de altíssima qualidade aqui no Brasil e questão de treinamento já que você está falando de tantos brasileiros de 600 profissionais brasileiros que é importante frisar como é que é o treinamento desses profissionais de aviação e eu imagino que a mudança nos últimos anos deve ter sido muito drástica você usa o pessoal das melhores escolas das melhores universidades quando você tem em Itajua por exemplo nós temos a Unifei que é o grande provedor de engenharia nossa mas o Brasil tem alguns centros de excelência técnicos vamos falar de técnicos esquecer um pouco a engenharia porque a engenharia nossa é conhecidamente de primeiro mundo mas os técnicos você tem um Senai que forma os técnicos na parte básica e a gente dentro da fábrica de helicópteros a gente faz o trabalho de formação adicional é assim por exemplo com a revisão de motores lá na Selma onde eu trabalhei onde eu comecei minha vida profissional você pega o mecânico formado do Senai e faz a terminação dele com as peculiaridades do sistema isso funciona bem nós temos um trabalho contínuo de formação e acaba no final sendo técnicos que vão para outras áreas ficam formando para o resto do Brasil e para fora do Brasil também a gente exporta que bom deixa eu pegar uma questão pessoal e profissional um pouco Peralta você eu já falei aqui na edição do show business você é um apaixonado por você trabalhou a vida inteira com aviação com avião e evidentemente você é um apaixonado aí pela pela aeronave pelo avião o que o avião representa para você? a minha vida eu comecei eu comecei com o meu engenheiro de reparo de turbina de avião em Petrópolis no Rio de Janeiro quando eu me formei foi um acaso fui para lá porque eu queria fazer engenharia naval no Rio de Janeiro na época não conseguia entrar entrei na engenharia mecânica lá em Petrópolis e fui fazer estágio na Selma gostei daquilo e é um negócio é um negócio que acaba no final no final como a gente diz no linguajar mais popular é uma cachaça você toma é um vício é um vício e eu fiquei a vida inteira com isso em várias diferentes eu comecei como engenheiro de chão de fábrica desenvolvendo reparo de motor de avião passei para reparo de motor de avião? reparo a gente repara os motores lá a Selma repara eu comecei com isso lá na Selma passei para a parte de assistência técnica e aí saí do Brasil nessa época eu morei 12 anos fora do Brasil depois eu volto para o Brasil para cuidar da área de leasing de aviões a General Electric na época era a maior proprietária de aviões do mundo em leasing para todas as empresas aéreas aqui no Brasil 25% quando eu cheguei no Brasil em 2006 25% dos aviões que voavam no Brasil eram da General Electric lisados para as várias empresas e eu terminei minha carreira na AGE me aposentei da AGE como chefe dessa divisão de leasing de aviões para toda a América Latina e acumulei por um tempo o cargo de presidente da AGE no Brasil também a AGE tinha muitos outros negócios e chegamos a ter 19 mil funcionários eu fiquei parado um tempo e voltei agora em 2020 a Airbus me convidou para assumir essa posição aqui e eu voltei para não ficar em casa a gente ia perturbando é isso que eu ia perguntar porque você é aposentado desde 2018 eu sou aposentado desde 2018 você é aposentado o que que move você a continuar não só fazer um trabalhinho um ou outro fazer uma consultoria porque tem muita gente que faz isso não quero largar o osso faço uma consultoria mas você não você preside a maior fabricante de aeronaves eu fiz algumas consultorias também e tudo mais mas o meu caso foi um pouco mais interessante a minha esposa eu estou no segundo casamento se você não arrumar alguma coisa para fazer vai ter um problema eu amo ela e eu fiquei com medo melhor eu começar a trabalhar de volta para manter o meu casamento senão vai dar problema em casa vai dar problema em casa então voltei a trabalhar estamos felizes e vamos viver para sempre muito bem para sempre agora quando começou esse interesse aí pela aviação você falou que foi na faculdade ali né quando eu comecei a estagiar eu não conhecia a Selma eu terminei a faculdade e fui fazer o estágio de normal de termino de curso me interessei gostei do que eu estava fazendo e por lá fiquei foi oferecido um trabalho fiquei na Selma por quase 10 anos e depois saí mas voltei anos depois fui convidado de volta mas aí já era já era outra administração e fiquei lá mais um tempo saí do Brasil voltei em 2006 eu voltei para o Brasil eu saí em 94 voltei em 2006 e fiquei aqui até a minha aposentadoria no final Peraldo você falou rapidamente agora que você comandou já chegou a comandar 19 mil funcionários é agente no Brasil 19 mil 19 mil funcionários o que que é mais importante na hora que você está nesse papel nessa função de de gerir de administrar de ser CEO ali de 19 mil funcionários é você tem que ter o people skills né você tem que ter a capacidade de acompanhar as pessoas de sentir o que as pessoas no dia a dia sentem é evidente que você não tem contato com essas 19 mil pessoas mas tem na cadeia de comando você tem que ter essa capacidade de de comandar de ser o líder no seu chefe ser o líder da cadeia das pessoas que estão isso é é o que que faz as empresas serem os sucessos que são tá é o caso nosso também na Airbus nós temos uma diversidade cultural impressionante quando você olha as nacionalidades que nós temos dentro da da Airbus impressiona nós temos plantas em vários países da Europa evidentemente Inglaterra Alemanha Espanha França evidentemente e isso faz uma parte na Itália também você faz tem que ter essa capacidade multicultural de gerenciar sempre foi assim ou tá maior agora essa valorização de uma equipe diversa eu acho que o mundo mudou em relação a isso acho que quando eu comecei como funcionário era diferente esses dias eu tava num evento de mulheres que me chamaram pra falar de conselho e eu fiz um comentário interessante eu sou provavelmente um caso raro onde o meu primeiro chefe quando eu comecei a trabalhar eu tinha 22 anos de idade foi uma mulher era uma engenheira Márcia Lima minha amiga até hoje excepcional foi minha mentora e eu acho que isso fez uma diferença muito grande mas eu fui um caso raro porque quando eu comecei a trabalhar só existiam duas mulheres numa oficina com 300 pessoas trabalhando então é diferente hoje em dia não hoje tem muito mais mulheres trabalhando elas estão ocupando espaço que é devido a elas eu acho que isso faz bem pra sociedade a mulher traz capacidades qualidades que o homem não tem então isso é bom pro meio ambiente do trabalho e eu acho que isso evoluiu muito eu acho que isso evoluiu muito você cuida de uma parte importante de inovação que isso é fora da Airbus né eu tenho lá os meus hobbies um dos meus hobbies é lá na CNI fazer parte do movimento empresarial pela inovação nós brasileiros somos inovadores extremamente inovadores somos inovadores eu acho que a gente faz mau uso dos nossos talentos aqui eu acho que o Brasil perde muita oportunidade dos nossos talentos nós temos gente com capacidades criativas impressionantes e quando isso é bem utilizado é um foguete agora o que é preciso pra acelerar a inovação num indivíduo numa pessoa o ambiente eu acho que o Brasil tenta fazer isso quando você olha aqui no Brasil pra São José dos Campos com o Ita o Ita fez isso o Ita é um meio ambiente que eles criaram ali aquele sistema ali que criou inovação a Embraer hoje é o terceiro maior produtor de aviões do mundo aquilo não é à toa quando você vê o pessoal falando em sair tirar engenheiro daqui e tudo mais é porque são bons não é porque são ruins vão trabalhar em segundo grau vão trabalhar em primeiro nível brasileiro isso daí tem que ser motivo de orgulho nós temos na Airbus nós temos na Airbus nós não contratamos aqui nós temos na Airbus muitos brasileiros trabalhando nossos empregos são lá na Europa eles se aplicam as vagas e vão pra lá por conta própria não viemos buscar aqui e aqui no Brasil nós temos muitos brasileiros trabalhando então o nosso nível de engenharia lá é de primeiro nível primeiro mundo essa engenharia toda nossa de Itajubá treinada pela gente primeiro mundo agora como é que se incentiva uma pessoa a ser inovadora porque você está falando que nós brasileiros somos muito inovadores agora é incentivando a leitura incentivando a assistir coisas como é que se eu acho que a escola é o primeiro lugar pra isso então você é a escola são os pais em casa o social eu acho que isso é o meio ambiente onde você estiver aquele ambiente faz todo o que você fala muito disso do ambiente que está com a gente se você está no ambiente onde as pessoas são criativas isso leva a criança ver aquilo viver aquilo e se desenvolver naquilo isso faz parte e é muito importante eu acho que isso a gente às vezes carece um pouco no Brasil o sistema público é um pouco limitado em cima disso mas as escolas privadas são de altíssimo nível no Brasil também Peralta quem que é a sua referência na vida ou no trabalho mesmo é o seu pai meu pai meu pai era um imigrante português que nunca foi numa escola nunca foi a uma escola meu pai cresceu na vida quatro filhos os quatro formaram em universidade e ele nunca foi a uma escola ele é um imigrante português que saiu de Portugal e depois minha mãe porque cuidou da gente meu pai tinha que trabalhar minha mãe que tinha que cuidar da gente então isso fez parte da vida vocês são de de Santos de Santos de Santos de Santos e aí todo mundo foi eu saí de Santos meus irmãos moram em Santos muito bem nós conversamos aí uma conversa longa um programa todo com Gilberto Peralta da presidente da Airbus a maior fabricante de aeronaves do mundo aqui no Brasil essa operação brasileira só pra encerrar você tem lembrança da sua primeira viagem de avião tenho como é que foi essa viagem você entrou com medo não não eu nunca tive medo de viajar pra mim que era novidade eu tinha devia ter 19 anos estava no segundo ano da faculdade eu fui pra Argentina e fui de ônibus de ônibus mas na volta a gente atravessou de barco eu estava com dois amigos da faculdade nós atravessamos de barco pra Uruguai e por alguma razão a gente fez um voo pra colônia Uruguai que era um DC-3 que tinha sido da VASP aqui no Brasil porque os assentos já tinham o V da VASP isso foi em 1976 ou 77 eu me lembro disso até hoje era um DC-3 eu achei aquilo um barulho um negócio impressionante achei aquilo demais um negócio muito bom e virou a sua vida porque essa é a definição que você deu quando eu perguntei sobre o que representa o avião eu gosto disso me sinto bem de estar nesse ambiente de aviação é um negócio muito bom e estimulador eu acho Gilberto Peralta brigadíssimo pela presença em nosso estúdio por essa edição toda aqui do Show Piscens eu que agradeço o convite fico feliz de poder ter participado com vocês adicionado espero que tenha adicionado mais ao conhecimento do público e fico à tua disposição se você precisar de algum outro esclarecimento Milton com a pergunta dele do SAF muito importante isso também um abraço a todo mundo bom e o Show Business de hoje termina aqui muito obrigado sempre pela sua audiência e pela sua companhia e até a semana que vem Grupo BBF há 15 anos descarbonizando a Amazônia Realização Jovem Pan News e a Amazônia e Amazônia e Amazônia e Amazônia